Na sexta-feira 10, Tata Werneck respondeu às críticas recebidas após fazer uma piada envolvendo a RedeTV. Daniela Albuquerque, casada há 17 anos com a Milcari D'Alevo Jr., presidente da emissora, manifestou desagrado com as brincadeiras da apresentadora. Durante o prêmio Multishow na última terça-feira, Tata Werneck recordou ter sido processada pela RedeTV. Devido a uma piada anterior, ao mencionar que seu vestido era mais caro do que a grade da emissora, Tata pediu desculpas, mas provocou uma reação negativa de Daniela Albuquerque. Esta criticou a apresentadora, destacando a falta de respeito e dicção. Tata, de forma irônica, explicou que suas piadas são autodepreciativas e relacionadas à própria empresa em que trabalha. Ela ainda brincou sobre levar o próprio lanche para o trabalho. Tataco apresentou o prêmio Multishow 2023 ao lado de Tadeu Schmidt e Ludmilla, premiando artistas da música brasileira como Isa, Kevin O'Kris, Anitta, Criolo, Xande de Pilares, entre outros.